Rosilda segura nas mãos os convites, que seriam para a festa de 15 anos da filha. Depois de passar mais de dois anos juntando dinheiro para realizar esse sonho, a técnica em enfermagem viu a vida dela e da filha virar um pesadelo. Eu fico imaginando assim, imagina aquelas noivas que vai para a igreja, se arruma, tem a festa tudo pronta, os convidados prontos, chegando lá, cadê o noivo? Minha filha ia passar por esses dois transtornos. A festa não acontecer e ela chegar o dia, aí que a gente ia acordar, que não ia ter nada. Rosilda conheceu Dário Oliveiro durante uma festa de casamento. Na ocasião, Dário se apresentou como cerimonialista. Conversamos, eles vieram na minha casa, marcamos e a gente deu continuidade para essa festa acontecer. A técnica em enfermagem pagou mais de 8 mil reais adiantado. Mas a festa, tão sonhada, nunca aconteceu. Dois convites foram feitos com datas diferentes, porque segundo ela, o cerimonialista alegou que o tempo estava apertado demais. Rosilda começou a desconfiar do golpe poucos dias antes da última data marcada para a festa. Eu descobri porque uma das lojas, no caso a loja de vestidos, me ligou porque não estava conseguindo falar com eles. Me ligaram, até me pediu desculpa porque estava ligando diretamente para a mãe da debutante. Como a moça diz, eles não costumam ir direto se sabe que tem alguém por trás. Então, ela me ligou pedindo para que eu fosse na loja, resolver o mais rápido possível, porque estava faltando poucos dias e tinha apenas dado 50 reais de entrada, sendo que o vestido era um vestido de 1.200 reais. Além dos mais de 8 mil reais pagos pela festa, Rosilda também teve outros gastos. Ela comprou pulseiras e enfeites para a pista de dança. Segundo ela, quando procurou o cerimonialista Dário Oliveiro e a mulher dele, eles foram grossos e não quiseram falar sobre a festa da menina. Eu tinha que afastar o telefone do meu ouvido porque eles gritavam comigo, eles falavam assim que eu estava cercando o trabalho dele. O aniversário de 15 anos da filha da Rosilda foi em setembro. Segundo a menina, que já não encontra mais forças para chorar, o mais difícil foi contar aos amigos e convidados que a festa não ia acontecer. Falar para eles que não ia ter a festa, eu me senti assim, que meu sonho foi por água abaixo, foi horrível. Quando minha mãe me contou, eu senti muito por ela, porque eu sabia que ela também estava sofrendo. A menina diz que se sentiu enganada, pois o tempo todo o Dário e a mulher dele, que foram contratados para realizar o sonho dela, ficaram dizendo que tudo estava quase pronto para a festa acontecer. Ela me iludia, ela mandava mensagem para mim, me ligava, ela prometia coisas, atrações, coisas que a gente que não conhece sobre esse mundo, a gente acreditava, achava que isso poderia sim acontecer. Depois de procurar o cerimonialista por várias vezes, através de ligações e também de mensagens de celular, a Rosilda não encontrou outra forma de resolver o problema. Ela então procurou a Delegacia do Consumidor. Aqui, ela registrou um boletim de ocorrência e o caso, a partir de agora, começa a ser investigado por essa delegacia. Por descuido, Rosilda não fez nenhum contrato com o cerimonialista. Mas segundo o delegado que cuida do caso, as provas como comprovante de depósito, conversas em aplicativos e outros documentos podem ajudar a Rosilda a ter o dinheiro de volta. A legislação civil protege muito mais o princípio da boa-fé contratual, da ética na celebração dos contratos, do que a forma. Então, o juiz levará em conta, caso ela decida demandar contra ele do ponto de vista civil, como a ação de reparação de danos, enfim, materiais e também, por que não, moral, o juiz leva em conta todas essas provas que ela pode juntar aos autos. Ainda segundo o delegado, agora, a polícia deve ouvir tanto a Rosilda quanto o cerimonialista, para entender por que a festa não aconteceu. Não somente a partir do registro da ocorrência, de ouvir pormenorizadamente a consumidora, analisar o contrato, eventualmente outras testemunhas, aí sim nós estaremos também oferecendo a oportunidade do contraditório ao investigado, para que possamos tirar as nossas conclusões com base nessas informações e decidir se houve crime e qual crime houve nesse caso. Em meio a tanta tristeza, uma notícia boa. Sensibilizada com o caso, essa cerimonialista organizou, junto com alguns parceiros, a tão sonhada festa da filha da Rosilda. Sem cobrar nenhum centavo, ela e alguns amigos vão dar à menina uma festa digna de uma princesa. Com profissionais sérios, graças a Deus, ouvi alguns não, algumas pessoas não responderam, porque a gente tentou vender até rifa para tentar cobrir tudo o que precisava, mas anjos de verdade estão conosco e domingo a festa dela vai acontecer.